Memes que viram bons questionamentos, presta atenção nisso daqui. Toji, soleu bucha, risos, soro gojô lá atrás enquanto morre e fala Droga, esqueceram de igualar a speed, GG, roteiro, por favor, eu imploro, mudo roteiro, faz eu ganhar. O cara que criou essa frase, esqueceram de igualar a speed, é um gênio maluco, esse argumento aqui é sensacional pra meme. Tudo em uma obra é roteiro, obviamente o GG Akutame pensou. Com o Bereza, os dois personagens são o Toji, por ter habilidades físicas absurdas e ser um estrategista maquiavélico, e o Satoru Gojô também não fica atrás, porque o GG falou, hum, eu preciso evidenciar o quão os seis olhos, o ilimitado, todas essas técnicas que o Gojô tem, é um nível divino. Mesmo o adversário usando de um item que consiga sobrepujar uma de suas técnicas, eu vou apresentar uma outra técnica aqui, que mostra que esse personagem é diferenciado, é desbalanceado com relação aos outros. E foi justamente isso que GG fez com o Satoru Gojô nessa cena, deixar o cara em quase morte, depois eu vou trazer ele de volta à vida, usando uma técnica muito absurda.